Provérbios 11, 25, é um texto bem conhecido, todos nós conhecemos de cor este verso. Mas é muito atual, os dias que nós vivemos são dias em que as pessoas falam de tanta crise, de tanta dificuldade, as pessoas vivem tão ansiosas com o seu dia a dia, que as pessoas não se apercebem às vezes daquilo que os rodeia e de princípios que determinam o sucesso. As pessoas ficam tão obcecadas com a crise, tão obcecadas com a dificuldade, ficam tão obcecadas com as notícias, as más notícias, que as pessoas se esquecem de aplicar aqueles princípios que garantem o sucesso, que garantem a nossa vitória, que garantem, de acordo com o plano divino, que garantem uma vida de abundância. E a Bíblia nos diz em Provérbios no capítulo 11 e no verso 25 o seguinte A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Diga lá comigo, a alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Amém. É muito importante nós entendermos isto. O mundo, nos dias de hoje, leva as pessoas a viverem para elas próprias, a olharem para elas, leva as pessoas a sobreviverem, a pensarem em si, a esquecerem-se dos outros, porque os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são de crise, nós temos que precaver o dia de amanhã, então temos que juntar para o nosso quinhão, para guardarmos o nosso dia de amanhã e, olhe, cada um que se desenrasque. Mas o plano divino é um plano totalmente diferente. O plano divino leva-nos a pensar na vida dos outros. Deus não pensou nele, Deus pensou em nós. Quando Deus criou a terra, Deus criou a terra não para seu benefício, mas para nosso benefício. Quando Deus colocou o homem na terra, Deus colocou o homem na terra e Deus deu ao homem o governo sobre a terra, sobre todas as coisas boas que Deus criou e Deus colocou na terra. E a instrução divina para o homem é esta, se quiserdes, se obedecerdes, comerás o melhor da terra. Diga lá comigo, comerás o melhor da terra. Então, quando Deus dá, Deus dá o melhor. Quando Deus providencia, Deus providencia o melhor. Deus não providencia o pior, Deus não providencia sobras, Deus não providencia restos, Deus não providencia aquilo que Ele não quer. Deus providencia o melhor. O melhor da sua presença, o melhor da sua graça, o melhor da sua plenitude, o melhor da sua pessoa, o melhor da sua grandeza, o melhor da sua glória, o melhor da sua salvação, o melhor de tudo aquilo que Ele criou e preparou. Deus o preparou e criou para o homem. Então, quando Deus está a pensar no homem, Deus coloca no homem este princípio, que é um princípio de sucesso, é um princípio de vitória. A alma generosa prosperará. O que regar, também será regado. É muito interessante nós abraçarmos este princípio divino. A generosidade não é um princípio humano. A generosidade é um princípio divino. E é interessante nós vermos que este princípio põe Deus em ação. Nós falamos muitas vezes de Lucas capítulo 6 e versículo 38, quando diz, dai e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida. E depois é muito interessante, diz que generosamente vos darão. Diga lá comigo, generosamente vos darão. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, significa que quando nós damos, nós vamos ter em torno, o retorno vai ser de grande abundância, mas é aplicado um princípio divino, que é a generosidade. Não é apenas de acordo com o que damos, é de acordo com a generosidade, com o princípio divino, que o retorno vem à nossa vida. É muito, muito, muito importante, nos dias que nós vivemos, nós aplicarmos este princípio. Sermos generosos, sermos liberais, servirmos com abundância, darmos a nós mesmos. Eu não estou a falar apenas de dinheiro, é darmos a nós mesmos, darmos um sorriso, darmos um abraço, darmos um cumprimento, sermos simpáticos. As pessoas são fechadas, as pessoas vivem acabrunhadas, desculpe usar este termo. Quando chega ao supermercado, diga bom dia, diga botar. Quando está a pagar a conta, dê um elogio à senhora que está na caixa. Fale, seja simpático, seja liberal no seu cumprimento, seja generoso no seu bom dia, tenha um sorriso. E se é caso disso, dê, dê das suas finanças, dê do seu tempo, dê oportunidade aos outros de serem abençoados com a sua presença. Ofereça-se para ajudar alguém que está em necessidade. Alguém que está a fazer uma mudança de casa e precisa de ajuda, ofereça o seu tempo. Alguém que necessita que alguém tome conta das suas crianças, ofereça o seu tempo. Alguém que necessita de alguém que o ajude a limpar a casa, ofereça o seu tempo. E vai verificar que o retorno na sua vida é de forma superabundante. E quando eu estou a falar do retorno, não significa que o retorno venha da mesma maneira. O que vem de uma forma superabundante e o que vem de uma forma supergenerosa à sua vida, é a medida com que me deu. Faça isso com amor, faça isso com generosidade, faça isso porque faz parte integrante da sua vida. Quando cumprimento alguém, faça-o com alegria. Bom dia, como é que está a senhora? Como é que correu o seu dia? Uau! Quando está lá na caixa, imagina o que é estar oito horas ali na caixa de um supermercado, ali a fazer trocas e passa a caixa. Imagine o que é chegar ali ao final de um dia e dizer, uau, muito obrigado pelo seu trabalho. A senhora é muito simpática. Já imaginou? Eu lembro-me uma vez que eu via a passar, eram oito horas da noite, o supermercado já estava fechado, e eu com o meu francês macarrónico dei uma elogia à senhora, e a senhora ficou tão vermelha, tão vermelha com aquele elogio, e a minha filha, Débora, desatou a rir, desatou a rir, e eu disse, porquê filha? Falei, ela desatou a rir porque eu disse um disparate qualquer infancês, mas pelo menos eu elogiei a mulher. Já nem me lembro bem o que eu disse, não interessa, mas pronto, mas eu dei-lhe um elogio. Quando nós elogiamos, nós somos elogiados. Há pessoas que passam a vida a dizer, não há amor, não há amor, não há amor. Há uma ocasião eu estava ao pé de alguém que dizia, nesta igreja não há amor, nesta igreja não há amor. E eu ouvi aquilo tantas vezes que eu disse, por favor, não diga mais isso. Eu não admito que diga mais isso na minha presença. Eu não admito. E essa pessoa, um minuto depois, disse, nesta igreja não há amor. E eu dei um grito àquela pessoa. Sabe uma coisa? Ela não voltou à igreja. Mas pelo menos não volto a dizer que nesta igreja não há amor, porque nesta igreja há amor. Desculpem lá. Nesta igreja há amor. Se alguém não tem amor, venha a esta igreja, porque nesta igreja há amor. Mas se alguém quer colher, dê. Eu não preciso de ninguém, como pastor, não preciso de ninguém que venha a esta igreja para apresentar algum defeito do A, do B ou do C. Eu preciso de alguém que venha a esta igreja para dizer que nós somos os melhores. Porque em retorno vai dizer que ele é mil vezes melhor do que os que cá estão. Uau! É possível. O pastor está cego. Não. O pastor está a olhar com os olhos de Deus. Porque a cada dia nós estamos num processo de aperfeiçoamento. A cada dia nós estamos num processo em que nos tornamos mais semelhantes a Deus. E a alma generosa, diga lá comigo, a alma generosa, prospera, fica semelhante a Deus. Ouça, fica semelhante a Deus, fica parecida com Deus, porque a generosidade é um atributo divino. E quando nós utilizamos os atributos divinos, nós nos tornamos parecidos com ele. E a Bíblia nos diz que aquele que é generoso, aquele que é liberal, esse enriquece. E a riqueza é muito mais do que ter dinheiro. Também é ter dinheiro. Porque se nós tivermos paz, se nós tivermos segurança, se nós tivermos alegria, se nós tivermos gozo e nós não tivermos dinheiro para as nossas necessidades básicas, e mais ainda, porque nós não precisamos de dinheiro só para as necessidades básicas. Nós não precisamos de dinheiro só para pagar contas. Nós não precisamos de dinheiro só para pagar rendas. Nós não necessitamos de dinheiro só para pagar uma prestação. Nós necessitamos de dinheiro para ter abundância, para poder dar aos outros, para poder abençoar aos outros, para convidar um amigo e fazermos esse amigo feliz. Eu costumo dizer que é necessário até nós termos dinheiro para comprar coisas para dar aos outros que nós não compraríamos para nós. Há coisas que eu compro para dar a um amigo e eu não gastaria aquele dinheiro para mim. Mas eu compro para dar a um amigo. E os irmãos sabem o que acontece? Alguém se encarrega de comprar aquilo que eu dou a um amigo e me dá a mim. Uau! Eu fico todo abençoado com isso. Porquê? Porque Deus conhece o nosso coração. Somos liberais e o liberal enriquece. Enriquece em quê? Em boas obras. Eu não estou a falar de boas obras para sermos salvos. Estou a falar em enriquece em boas obras que agradam a Deus. E fazem o quê? Com que as pessoas ao nosso redor glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Quando nós somos generosos, escute bem, pode escrever isto. Quando nós somos generosos, nós estamos a ser como Jesus. Jesus demonstrou na sua vida generosidade em tudo aquilo que foi necessário. Estava alguém doente? Ele era generoso e curava. Estava alguém morto? Ele era generoso e ressuscitava. Estava alguém possesso por demónios? Ele era generoso e libertava a pessoa. Estava alguém em necessidade extrema? Ele era generoso e abençoava. Estava alguém há três dias sem comer e no deserto? Ele era generoso e alimentava a multidão. Ele era generoso em tudo aquilo que ele fazia. Por isso, quando Pedro ousou puxar a espada e cortar a orelha, Jesus disse, ó Pedro, porquê que tu fizeste isso? Tu pensas que se eu quisesse, eu não teria, eu não teria os anjos aqui à minha volta para me guardarem, ó Pedro, tu precisas de crescer, rapaz. Vamos ser iguais a ele. Nós estamos aqui para sermos iguais a ele. Eu volto a dizer, nós estamos aqui para sermos iguais a ele. Ele foi tão generoso, tão generoso, tão generoso, que ele se ofereceu a si mesmo para resgatar as nossas vidas. Nesta manhã, é desejo do meu coração que nós apanhemos este princípio divino. E nós vamos prosperar mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus, nós vamos brilhar. Mesmo nos dias de trevas, nós vamos resplandecer. Mesmo nos dias de trevas, nós vamos levantar-nos e brilhar, porque a glória do Senhor nasce em nós e ela é resplandecente nas nossas vidas. Aleluia! Nesta manhã, meus irmãos, termino com este pensamento. Aprenda a seguir a liderança do Senhor, seu Deus, do Senhor, nosso Deus. E aquilo que Ele puser no seu coração, e aquilo que Ele puser no seu coração garantidamente, vai ser algo que vai abençoar a vida de outro. E a mostrar e a revelar generosidade e amor para com aquele que está ao seu redor. E Deus o abençoará com algo que se chama prosperidade. A alma generosa prosperará. E aquele que rega também será regado. Amém. Legenda Adriana Zanotto